3x20 Ah filho, que peguei filho É você viadinho Peguei sendo fio agora Aí eu liberei mais o menor por agora Ah macabro Que choque Desculpa, eu não mirei você mesmo Bora, bora Agora a maré mudou Filler, cadê você Filler Filho da puta, quem tá com uma granada aqui mano Pegou você? Pegou Não morreu? Não Pegou longe Nossa Não é macabro Deixa eu ver Ele nem sabe o que tá acontecendo Ele nem sabe o que tá acontecendo Ih, morreu esse filho da puta Tô tirando, tava tirando uma fase da luba aqui cara Acabando minha bala Criar Tô tirando uma bola Pistola Ele tem que descer de pistola E aí O cara que eu tava lá no prédio De praia A gente não estava no prédio 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 Não, eu não quero jogar com macabro não Macabro o Sarrac só mata e não tem que expor um pessoal lá do praia quem que é os caras que tá? os caras não quer vir são muitos de graça são os dois que não quer jogar junto com nós fica morrendo lá pra lá curro pra caralho vou te matar cê vai ver só vou sacar de vitola porque acabou minha munição vou atualizar os dois como o macabre tá sabendo não vai dar mais pra ter que enriquecer mas não sei o filho é ela que tá falando isso daí mas não tem nada gostou o medo? gostou, olha no fórum alguém destruiu a rádio medo ou alguém destruiu a rádio eu vi o cara lá matei olha a bazuca lá oh Loco, você não pegou? mentira velho porra mano, que ela tava nessa bandeira velho o que tá mais difícil olha quando você vai mirando nós lá nao sério bom tem uns par de sniper o sniper tá mirando em seis aí eu tenho que estar vovando vê se eu consigo esfriar um pouco a cabeça pega a cara de sapato vai o melhor coisa é jogar viu morreu boa nota o pai mateu dois caralho o que aconteceu? o que aconteceu? sentiu minha bazuca? confira ele tá batendo ficar guerreando com os aliados muda de cima, ajuda os caras sobe onde os caras saem ah bauca ele não quer jogar com nós sabe que ele tá fazendo? você não tem medo mano mas eu não sou um friquio mas eu não sou um friquio tá friquio aqui mano tá friquio cara os caras pegaram os dois predis tem cinco contra mim